Não sei quem você é amor, mas um dia eu saberei Que irá partir o meu coração quando ela dera o dela pra você E não será amanhã, mas será cedo demais Quando eu a levo até aquele altar e faço o que todo pai deve fazer E ela pode estar de branco, mas o primeiro vestido dela foi rosa Ela pode ser a sua cara, metade sim, mas ela é o meu tudo Nós dois amaremos ela para sempre, mas eu amei ela por muito mais tempo E um dia eu sei que irei entregá-la, parceiro Isso não significa que ela é sua Ontem ela disse a sua primeira palavra Ela demorará até dizer eu aceito Agora ela corre até mim Um dia ela correrá até você E será o seu melhor dia Mas será o meu pior Você até pode ver ela correndo até você, mas eu a vi andando primeiro E ela pode estar de branco, mas o primeiro vestido dela foi rosa Ela pode ser a sua cara, metade sim, mas ela é o meu tudo Nós dois amaremos ela para sempre, mas eu amei ela por muito mais tempo E um dia eu sei que irei entregá-la, parceiro Isso não significa que ela é sua Porque ela está na minha garotinha, é muito doido pensar Que um dia ela será o mundo de alguém E ela pode estar de branco, mas o primeiro vestido dela foi rosa Ela pode ser a sua cara, metade sim, mas ela é o meu tudo E nós dois amaremos ela para sempre, mas eu amei ela por muito mais tempo E um dia eu sei que irei entregá-la, parceiro Isso não significa que ela é sua Mesmo se ela fique com o seu último nome Parceiro Isso não significa que ela é sua E um dia eu sei que ela é sua E um dia eu sei que ela é sua E um dia eu sei que ela é sua E um dia eu sei que ela é sua